Eu queria saber quando que você começou a trabalhar, a desenvolver essa arte do improviso? Quando é que você sacou, com quantos anos você sacou que era essa sua, uma das coisas que você poderia fazer bem? Cara, tipo, isso vem de muito tempo, assim, num momento que eu não conhecia nem o próprio rap. Na época, no bairro que eu morava, na Vila Zilda, aconteciam vários cultos evangélicos em volta de casa, saca? E eu ficava ouvindo tudo aqueles hinos da igreja, e chegou um momento que eu quis inventar meus hinos de igreja, tá ligado? Tinha um gravador da Sony em casa, eu dava rec e ficava, tipo, horas ali cantando. Jesus, abençoa! Inventava minhas próprias letras ali. Quando você compõe, você compõe sempre assim, ou você senta em algum momento pra escrever alguma coisa? Tem gente que não escreve, né? Diz a lenda que dizia, não escreve. Diz a lenda. Então, ultimamente eu não tenho escrito muito, mas é mais por uma parada de tempo do que por querer, tipo, ser, tipo, freestyle man, saca? É que eu fico tanto tempo pensando na parada que quando eu vou pro estúdio já tá na minha cabeça. Mas não que eu improvise isso na hora que eu fiquei tanto tempo ali matutando, tentando criar aquilo que chega um momento que a forma dela já tá e a gente só fica lapidando. Mas eu tenho o hábito de... É, mas não é fácil, assim. Cada música tem, sei lá, uns 120, 140 versos diferentes e tal. Tipo isso. Então não vem fingindo que é fácil que a gente sabe que não é, não. Não tente fazer isso em casa e tal, né? Trava a língua. Vale lembrar, vale lembrar. Emicida, você pode... Eu sei, mas eu queria que você falasse. A significada da sigla? Emicida é uma sigla que significa, enquanto minha imaginação compor insanidades, eu domino a arte. E a hora que você parar de ficar louco? A arte te dominou ou uma outra coisa que não é arte te dominou? É aí que a gente vai ver. Eu tô planejando não parar de ficar louco nunca. Sério mesmo? É, cara. Bom, então vamos providenciar, vamos dar um gás nisso aí agora. Demorou.